Oi amiguinhos, oi amiguinhas, hoje eu vou mostrar uma coleção do Nintendo Wii Oi filho, vamos mostrar hoje alguns acessórios que a gente tem do nosso Nintendo Wii Que legal né? Então pessoal, o Nintendo Wii aqui ó, do seu Nicolas, né? Que a gente gosta muito de jogar, qual que é o teu jogo preferido? Robes Live Tá, mas do Nintendo Wii? Hã? Que você jogou muito, teve até vídeo no canal Já sei, Kirby Ah, achei que você não gostava mais do Kirby Mas então pessoal, a gente resolveu mostrar pra vocês aqui alguns acessórios e jogos que a gente tem E alguns itens aqui pra vocês que a gente colocou, né filho? Tem alguns jogos que a gente nem jogou ainda, né? Esperando o Nicolas crescer um pouco mais, né? Pra poder jogar todos esses jogos aí E tem alguns do papai também, que gosta de uns jogos diferentes Então, pra começar, o que a gente tem aqui? Alguns controles, né? Coloridos Quer mostrar pra gente? Olha só pessoal Ó, é um controle vermelho com capa vermelha, ó É totalmente vermelho, legal E aí a gente tem aqui alguns coloridos diferentes Temos aqui este, né? Que é preto Preto, né? Tudo preto e tudo vermelho Ah, mostra os dois vermelhos aí Ó, os vermelhos é esse Uhum E os dois pretos Os dois pretos é esse Uhum E o branco é esse Esse que ele vai mostrar é o clássico, né? Ele é o controle clássico do Wii Ele é um pouco diferente E aqui a gente tem algumas outras cores Mostra esse do Lego Que legal que é Pra o pessoal ver Olha, gente Se ele dá pra tirar e montar o Lego Eu vou mostrar pra vocês Mostra só Vamos colocar esses pro lado E olha, esses do Lego O legal é que dá pra você literalmente tirar as pecinhas Olha só o Nicolas Mostrando E dá pra você montar Da forma que você acha legal É um pouquinho Tá difícil de tirar, né? Mostra o pacotinho com as pecinhas Ó, pessoal Pra tirar Tem uma ferramentazinha Que daí facilita Ele vem Olha aí, ó Vem com Ah, sei a ferramenta Aham Pra mostrar pra você É, só pra mostrar Ela tá aqui dentro A gente não vai trocar Porque tem muitos itens pra mostrar Ó, essa ferramenta aqui, ó Essa daqui, ó Essa preta Uhum Aí tem uma capinha aqui colorida Também Eu quis por saber qual Essa daqui de Lego Hum, olha só que legal Esse do Lego Mostra aquele controle azul Que você tem também Tá Tá Embaixo dos volantes Esse é só uma capinha Ele é um controle branco Mas a gente tem um azul aqui Que tem o Plus aqui também Ó, pessoal Original Que é na cor azul Só que esse ele veio original Mas não veio com a capinha azul Ele veio com a capinha assim Branca É diferente Já o vermelho Tem essa capinha vermelha E aqui a gente tem as caixas deles Ó É Temos aqui também Esse daqui Rosa Ele tá na caixa É Inclusive Esse aqui Ele tá lacrado Ó Então A gente não acabou não abrindo ele Porque a gente É Não utiliza tantos controles assim Daí a gente tem mais um outro aqui Que tá lacrado Que é um Um controle É um no Chuck Né Ele tá na caixa O que que é um No Chuck O que que é um lacrado Lacrado É porque ele não foi aberto Ó Ele tá com plástico aqui E ele não foi aberto Ele tá na caixa novo Daí a gente chama que é lacrado Por exemplo Esse aqui ó Ele tá aberto Então esse aqui já foi aberto Tá Então esse aqui já tá aberto Aí a gente tem aqui Tem os volantes Os volantes Né Pra gente jogar Mario Kart Mario Kart Pra jogar Mario Kart Temos aqui um acessório O Plus Né O Plus O Motion Plus E aqui Um controle branco Branco Que é bem comum Né Vamos mexendo Então a gente tem aqui A caixinha do controle azul Nossa Tá escrito IU Tá escrito IU Ah é Verdade Esse controle aqui Ele serve tanto pro I Quanto pro IU Apesar que os outros Também servem pro IU Também né É Mas não mostra Tá escrito IU Não mostra É porque esse aqui Ele é mais novo Ele veio mais novo Então a gente vai prosseguir aqui Mostrando agora Alguns acessórios Alguns jogos Voltamos Agora os jogos Vamos mostrar pra vocês Alguns jogos Que a gente tem aqui É Deixa eu pegar aqui A gente não ia mostrar os itens Os itens É a gente pode comer Tem o volante Que a gente já mostrou Né Ah é Tem o volante A balança A balança A balança Ok Essa daqui Que eu esqueci o nome Essa aqui é uma Zapper Que é uma Tipo uma pistola Né É um acessório É uma pistola Uma pistola E essa outra É a pistola Ah sim Aqui a gente tem mais Umas caixas pra mostrar Vamos mostrar aqui Os jogos Daí depois a gente vai Mostrar esses outros Então Vamos bem rápido Mostrar os jogos Ó Futebol São jogos que a gente tem Isso aí Pode ir mostrando Olha aí Pessoal Não são jogos Tão famosos A gente tem alguns Aí Esse jogo é japonês Ainda por cima Vixe Esse aí é de bebê Deve ser interessante Jogos de bebê Jogos de dança Just Dance Temos Esse jogo Que é Daquele jogo Lá Da nerd Temos um Zelda Aqui Muito legal Tem mais Ó Isso aí Vai mostrando Caiu Estão caindo Vamos lá Ó Just Dance Ah sim Esse do Mario 8 Mario Party Mario Party 8 Como é isso Daquele jogo Do Sonic Jogo de esportes Bem comum Né A maioria Tem esse jogo Temos jogo De corrida Jogo do Lego Um jogo Esse é legal Né Jogamos Muito Lego Mais um jogo Aqui Japonês Fofinho De fofinho E aqui E aqui Mais um jogo Super Smash Brothers Tem Tem Mais alguns aqui Para mostrar Aí jogo de corrida Mario Kart Ó Mais um jogo Aqui Pessoal A gente Está mostrando Rápido Porque tem Bastante coisa Para a gente Mostrar Mais um jogo Do Need for Speed E aqui Vamos Pegar mais Alguns Deixa eu Colocar Esses jogos Aqui Para você Ó Mario Galaxy Que inclusive Está lá Que é legal Né Mais um jogo De esporte Jogo de corrida Está crescendo Aí Mais um jogo De corrida Acho que Vamos fazer O seguinte Para não cair Aqui Só cuidado Para não bater Senão vai cair Tudo no chão Você vai Fazer Uma nova Pilha Aqui Não filho Não consegui Ah sim Skylanders Hum Try Esse aqui Precisa do microfone A gente tem O microfone Lá Num outro Jogo da Disney A gente tem Um tapete Também Pessoal Que não Está aqui Agora Que é Para jogar Esse jogo Só que O tapete É grande Então a gente Não colocou Jogo de dança Mais um jogo De dança E o Mario Galaxy 2 Mario Galaxy 2 Que é legal E aqui Para terminar Então Os jogos Aí temos Dois Super Mario Bros Wii Nem sei porque Tem dois Aqui Mas Acho que Ah Já sei Um deles É japonês Olha Ele é original Japonês Eu acho Que eu tinha Uma vez Um japonês E esse jogo Veio junto Acabei guardando Olha esse jogo De luta livre Aqui mais um jogo De luta livre Aqui mais O Wii Play E o último jogo É um Call of Duty Pessoal Ok Então agora A gente vai mostrando Aqui Olha Eu vou tirar Esses aqui Para vocês verem Esse daqui Como tirar Todos eles Que fica mais fácil De mostrar Ó Tem mais um joguinho Aqui Que a gente Esqueceu De mostrar Esses aqui Pega um aí Que eu vou Te falando O que que é Tem alguns Conhecimentos Esse daqui Ele tem caixa Porque são Edição especial Do Wii Play Que vem com O controle Esse jogo Aqui Inclusive Deixa eu ver Ah não Ele tá aberto Ele É Aparentemente Tá o jogo Aqui Ó Vamos ver Faz tanto tempo Deixa eu ver Se tem um controle Aqui dentro Nossa Tô tentando abrir Com cuidado Aqui Segura a caixa Pra não estragar Ah Tá aqui Porque é bem raro Pessoal Mas o controle Tá aqui dentro Ó Nem precisava É E o jogo Tá novinho Pessoal Então a gente Acaba nem abrindo Muito Esses aqui E aqui Tá faltando uma coisa Então Esse aqui Ele vem vazio Porque É um espaço Vazio mesmo Não tá faltando Eu acredito Que não teria Nada aqui mesmo Esse daqui É um acessório Pra este Jogo aqui Que na verdade Esse jogo Vem com acessório Só que Esse aqui Vem um acessório Extra Pra jogar em duas pessoas E esse aqui É um jogo Que vem uma câmera É um jogo de esportes Ó A ferida Ele tem uma câmera Junto aqui Inclusive Ele está lacrado Também E esse jogo Ele Ó Ele está lacrado Ele está até com plástico Aqui Ó pessoal Ele é o da Disney Que vem com microfone É Daí você pode cantar As músicas Um dia a gente vai colocar Pra ver Não sei se é tão legal Assim Mas é bacana Aí voltando Aqui A gente tem Um volante Na caixa Também A gente tem dois É Vocês já sabem Esse aqui Está na caixa E eu acho Que tem um item Aqui muito legal Que é esse aqui Que é de adulto Esse aqui Não é de criança Não Tá Esse aqui É o meu item Um dos meus prediletos Que é o kit Do Resident Evil Né Que vem essa pistola E ele vem também A faca aqui Né E o jogo Tá Do Resident Evil Que é esse aqui E ele está na caixa Tudo bonitinho E é um item Que é bem legal De ter Na coleção E tal Mas que a gente Não joga ainda Né Filho Esse aqui Já é de adulto Né Aqui está o 3DS Do Nicholas E agora a gente Vai mostrar pra vocês As caixas Que tem alguns Outros jogos Juntos Tá ok Vamos lá Então Vamos começar Por esta caixa Aqui pessoal E aí filho É um jogo legal Olha só o que que vem pessoal É um jogo de caça Não Na verdade Não é de caçar não Ele tem vários Tem de caçada também Mas tem vários Mini jogos Junto Olha só Que legal hein Ele vem com essa Arma aí Uma arminha aí Que você pode Encaixar os acessórios Do Wii Pra jogar Qual é o próximo Pode Colocar em algum Lugar aí O controle Que apesar Do Wii Ah Na verdade Esse daqui É a caixa Do seu E aqui ó Do seu videogame É a caixa dele Mas ele é tão pequeno Porque E essa é uma caixa Grande Porque Aqui dentro Vem a fonte Os cabos O controle Tudo isso Beleza Agora mais um aqui Coloca aqui em cima Filho Pra mostrar Esse aqui A gente já fez vídeo No canal Pessoal Né Que é Esse jogo aqui ó Que vem também Com uma pistola Pra você Brincar E encaixar o controle Qual mais Esse daí Pode deixar de pé Esse é de caçada Ele vem com aquela Mesma arma Da outra caixa Porém Ele é um jogo Mas É adulto Também De quem gosta De jogos de caça Tá pessoal E agora A gente tem Alguns outros aqui Ah Esse daqui Ele também Vem um acessório Vem vários Mini jogos Geralmente Na caixa Ele mostra Alguns Mas São joguinhos Mais infantis Esse aqui É legal Um dia A gente vai Brincar com ele Brincar Brincar de jogar Tá Ficando difícil De colocar De estar achando O lugar Aqui Tá bom Assim Esse aqui Ele tá meio Rasgado A caixa Pessoal Mas É um jogo De caça Também Tem uma arma Um pouco Diferente Camuflada Bem bacana Né E Eu acho Que é isso Não Tem A casa É Ah É Tem o controle De arcade Pesado Esse controle De arcade É pesado Esse aqui É um controle Especial Para jogos De luta Tá Tipo Street Fighter Que temos Aqui Né Pro Nintendo Wii Tá Ele vai Encaixado No controle Nintendo Wii Não é USB Então é Exclusivo Para ele Ó pessoal Bem bacana Esse item Aqui Também Ele Acredito eu Que ele é novo É Deixa eu ver Aqui É Ele tá aqui Ó Com o lacre Ainda Ó Não foi aberto E eu gosto De deixar Enquanto não uso Deixar fechado Ah Sobrou também Um controle Aqui Ó Esse controle Aqui Eu não lembro Se eu mostrei Para vocês Mas esse controle Aqui Também Eu acho Que tá lacrado Ele tá Tá com plástico Aqui Ó E ele é Do controle Que tem o Emotion Plus Junto Então é isso Pessoal A gente queria Mostrar para vocês Um pouco aqui Dos nossos Jogos de Wii Que a gente Vem guardando E que a gente Joga E se vocês Gostaram Deixem no canal Tchau Até a próxima Até a próxima